Hahahaha Elias News, o brother do gueto Over! Aconteça o que acontecer Vai começar o apocô! Isso é fatality! A duke, fatality! A duke, fatality! A duke, fatality! E agora veja só, veja só, veja só o que eu tô a te fazer Vê só, vê só, vê só o que eu tô a te fazer Aí, 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 aí Aí, 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 aí Vê só, vê só, vê só o que eu tô a te fazer Vê só, vê só, vê só o que eu tô a te fazer Regra é regra, maia é maia, eu é stop, rainha voltou Enquanto tudo te pausa, onde eu falo cê cala Esse game tá fraco, coisa bem leve, tô preparada Sou muito pesada pra todo ligeiro, quero respeito, respeita primeiro Covid chegou, mas bomba não molhou, passou muito tempo e ninguém superou Pico da cara pra vos matar, quem é foda também vou magoar A testa e sangue não vou largar, me puxo o Kikui até me pilhar Se quer fazer frente é melhor pausar, avisando os falsos que tamo aqui Cês nunca sentiram o que eu já senti, cês nunca viveram o que eu já vivi Manda lá lixar, já tô por aqui Isso é fatality, a duken, fatality, a duken, fatality, a duken, fatality É bora ver só, ver só, ver só o que eu tô a te fazer Vê só, ver só, ver só o que eu tô a te fazer Vê só, ver só, ver só o que eu tô a te fazer Vou comer a dança, vou comer a dança Tanta boca non tá aguenta, tanto truque non tá aguenta Tanta boca não te aguenta Tanto truque não te aguenta Eh, eh, se comporta a mano, se comporta 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 Isso é fatality A duke, fatality A duke, fatality A duke, fatality Yeah Eu gosto da bitch Eu gosto da bitch